Eu tive o sol atrapalhado de meia-feira pra desenhar o teu céu A minha e minha flor vestido escreveu com leituras e dadas Você, eu vou te ter que cuidar do meu coração A minha e minha flor vestido escreveu com leituras e dadas E você, eu vou te dizer que não está sem o mundo de nós dois Não deixando o amor até depois Quando te vejo a luz e o seu corpo, não sei onde eu vou E nesse espaço eu tento te rever E meu palavras eu não vou pra dizer Sente o meu corpo, eu não estou feliz Eu tive o sol atrapalhado de meia-feira pra desenhar o teu céu A minha e minha flor vestido escreveu com leituras e dadas Você, eu vou te ter que cuidar do meu coração Você, eu vou te ter que cuidar do meu coração Eu vou te dizer E não deixando o meu coração E não deixando o seu agora até depois Quando te vejo eu preciso que eu compreço Por onde eu vou E eu vou te ter que cuidar do meu coração E não deixando o seu agora até depois Que eu vou te dizer O sentimento muda, tudo muda o ponto E isso é o amor Amém.